Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uai, então tá bom, então. Tá bom demais. Pessoal, antes de iniciar já o vídeo aqui, eu quero agradecer ao Pai do Céu. Obrigado, meu Pai do Céu, por mais um dia de vida. Obrigado pelas bênçãos derramadas na minha vida. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pelo sol, pela terra, pelo ar que respiramos. Muito obrigado. Te louco, te dou graça, Senhor. Amém. Olha, pessoal, nós vamos mostrar que hoje, hoje é o segundo dia de trabalho aqui na... que nós estamos fazendo o piso aqui na área da casa, aqui no sítio. Já tem um vídeo aí que vocês estão acompanhando, que viu ontem. Quem é novo, que não está vendo o vídeo pela primeira vez, esse é o canal Roberto Luna, Vida na Roça. Fica à vontade, meu amigo, minha amiga, se inscreva e venha fazer parte dessa família. E aí, quem é que já está no canal, que está acompanhando os trabalhos, iniciei ontem aqui o fazendo, vou fazer aqui o piso nessa área da casa aqui, ó. é fazer o piso, o piso grosso, é o contrapiso, que é o nome que o pessoal usa, né? E essas paredinhas aí, essas muretas. Então, iniciamos ontem e quem já viu aí o vídeo de ontem, está por dentro do assunto. Quem não está, já convido você, meu amigo, dá uma olhada no vídeo, está abaixo aí, dá uma olhada no vídeo, para você entender a história. E hoje é o segundo dia, hoje é sábado. Amanhã não vamos trabalhar, porque amanhã é domingo. e a partir de segunda eu vou estar mostrando de novo o andamento da obra aqui, até terminar. E conto com a colaboração de todos aí. Obrigado mesmo, de coração. Estou muito feliz e agradecido aos amigos aí que estão vendo nossos vídeos. E pela compreensão também, que esses dias eu parei de mostrar assim os vídeos do sítio, das criações, das plantações. Parei de mostrar um pouco, porque eu tive que focar aqui na obra da área, porque eu mesmo que faço tudo aqui, o serviço de servente, para comprar as coisas, tem que ir na cidade. Hoje mesmo eu tive que ir na cidade correndo buscar um cimento, o cimento acabou. Na hora do almoço, saí daqui, fui lá e peguei esse cimento. E tem que fazer a massa, pegar a areia na estrada, nós só pegamos a areia ali na estrada, a areia para fazer o assentamento do tijolo. Então é uma porção de coisas que a gente faz, mas Deus vai dando a sabedoria e a graça para a gente, a saúde, e a gente vai fazendo as coisas aos poucos. Então, muito obrigado mesmo pela participação aí, pela compreensão, e vocês que estão vendo meus vídeos aí, muito obrigado, eu fico muito grato mesmo, a cada um de vocês. Que Deus lhe pague, e que te dê em dobro o que você está fazendo por mim e pelo canal que é o Roberto Luna, Vida na Roça. Então, vou mostrar agora para vocês aqui o andamento, como é que está aqui, o andamento da obra aqui. Segundo dia de serviço, pessoal. Vamos lá. Olha, pessoal, antes de eu mostrar aqui o andamento do serviço, quero aqui, a minha esposa está aqui, Oi, pessoal, tudo bem? De Laene. E agradecer ela também, que ela está do meu lado aqui me ajudando, que a gente está aqui no serviço grosseiro, aqui fazendo o serviço, na correria, mas ela está na cozinha ali fazendo almoço para nós, que olha o pedreiro aqui, olha o Jackson. terminando aqui agora, estamos encerrando o serviço aqui agora, no segundo dia, e ele está voltando lá para a cidade, estava ficando aqui em casa, mas ele vai voltar agora, segunda-feira, ele volta de novo. É o Guerreiro também que está fazendo o serviço. Muito bom. Então, minha esposa está aqui, quero agradecer a ela também, por estar ajudando, porque ela está na cozinha fazendo a comida para nós, e a coisa é outra, é um cafezinho, que não pode faltar o café. Tem café de manhã, café de três horas da tarde, que é o tempo todo assim, na correria. E ela tem um canal também, pessoal, minha esposa tem um canal aí, chama Meu Diário, aqui no sítio. Eu vou colocar na descrição o link do canal dela, entra lá e dá uma olhada. Ela mostra as atividades dela aqui do sítio, mexe com plantas, faz trabalho de crochê, algumas receitas, receitas de doce, de comida. É o meu dia a dia aqui, eu sempre estou mostrando. Então, vocês dão uma passadinha lá, eu ficarei muito feliz. Ok. Olha quem está aqui também, não sai do pé nosso aqui. É o Todd. Quem está sempre vendo nossos vídeos, já conhece ele aí. Se a gente não tiver cuidado, pisa nele, porque ele é muito pequenininho, fica só atrás da gente. Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês lá. Vou acompanhar, vou querer mostrar como é que está o andamento da obra aqui. Aqui, aqui vai ser tipo uma rampa que é para fazer a subida do carro vir aqui subir, né? Vou fazer um concreto aqui que a chuva batia, que derramar, essa aqui era um buraco. Não tinha um concreto e a chuva, a água da chuva derruba. Agora vamos fazer um concreto aqui nessa subida. Tem uma rampa que é a entrada da área. o PD está fazendo naquela parte do fundo lá. Mas mudou totalmente, deu uma... Olha aqui a visão de fora, ó. Deu uma visão bonita demais aqui na área da casa. Estou muito satisfeito com o serviço, com essas a Deus. Obrigado, meu Pai do Céu, pelas bênçãos que eu tenho feito na minha vida. Olha aqui, ó. Aí aqui falta colocar o piso, né? Vamos fazer o piso aqui, né? A partir de segunda vamos colocar o piso grosso aqui, fazer o concretamento aqui. Aí, fica bom demais. o PD está aí, o Jax, dá uma boa pro pessoal aí, Jax. E aí, galera? Estamos aqui na correria. O PD aqui é bom demais, pessoal. Dois dias de serviço iniciou ontem e já iniciou meio tarde, que o material chegou às nove horas da manhã. Mas nós trabalhamos até umas oito da noite pra terminar a massa que nós fizemos muita massa e ficamos até umas oito da noite. Quando foi hoje, cedinho também, porque ele está dormindo aqui em casa. Cedinho nós já pegamos aqui umas seis horas da manhã e o trem embalou. Aí, ele está vindo, está vendo? Lá essa, essa paredinha toda aqui, Pareda, mureta, não sei como é que aqui vai ser a portinha. Vai fazer um pedaço aqui daqui e aqui e outro daqui e aqui deixar a porta. A saída vai ser aqui. Passa mais, a gente sai mais da cozinha, passa pela área e sai mais aqui. Aí, falta fechar isso aqui também. E aqui já está feito. Tudo aqui já está pronto. Ó pessoal, até lá tudo está pronto já. Pronto sim, falta dar acabamento e fazer o reboco, mas a parte de levantamento já está pronta já. Aí amanhã é domingo, nós vamos trabalhar amanhã. Segunda, aqui a gente não fez aqui esse pedacinho, porque essa caixa a gente estava usando para cair água aqui da bica, água da chuva, estava cheia de água e de chuva. Só que nós deixamos ela bem encostada aqui, dá para ver. Aí, ó, o tijolo não está passando. Agora nós estamos desaguando ela, usando essa água. Está aproveitando lá na marceira já para fazer a massa. Depois não terminou esse pedaço aqui. Aqui também não vamos encostar aqui na caixa. Aqui também vai ser encostado nessa caixa. Ficou um canto. Eu já mostrei no outro vídeo, pessoal, que essa caixa, quando eu comprei essa casa, já tinha essa caixa. e não pode derrubar uma carreira dessa coisa. Armazena água que dá chuva. Então ela ficou praticamente dentro da área. Ficou um canto dela dentro da área. Aqui, ó. Não tem como fazer a paredinha reta aqui, porque o canto dela ficou dentro da área. Mas vamos fazer um bem embolado aqui, que vai deixar ela quietinha aí. Aí, aqui vem na frente, a visão da frente. Eu estou muito satisfeito com o serviço e como está ficando, graças a Deus. Aqui, a frente do terreno aqui, para vocês entenderem melhor. Aí, na frente, lá tem uma cancela que sai para dar acesso lá para a cidade, sai para os lugares. Quem está vindo ali beber água. é o cavalo, é o brinquedo. Brinquedo? 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 É só aproximar aqui, ele encosta aqui, ele é muito... Ele ficou manso demais e gosta de ficar perto da gente. agora, pessoal, já são... Já vai dar cinco e meia. Vou jogar pão das galinhas, ele encostando aqui. Cabinquedo? Ele bebe água. ele bebe água nesse tanque aqui, ó. Tanque, que eu aproveitei ele, já tinha aqui, e eu coloco água para ele aí. É... A galinhada está ali, peru, tem... Ele tem de tudo um pouco, nós temos peru, tem... pato, gãs, coca. Então, pessoal, eu vim fazer esse vídeo aqui hoje, mostrar como é que está o andamento aqui, o segundo dia de serviço da área aqui da casa, aqui no sítio. E eu estou muito satisfeito com o resultado. Eu vi que mudou, mudou o visual da casa. E é porque nem deu acabamento, só está bem grosseiro ainda, não fez o piso. As muretinhas ainda não fez o acabamento, tem que fazer... rebocar. depois que rebocar que fica mais bonito ainda. E fazer o piso. Mas é isso aí, eu vim mostrar para vocês hoje, o segundo dia de trabalho aqui na área. Obrigado pela participação, e pelo... os inscritos, os amigos que estão acompanhando. E quem está vendo pela primeira vez, esse é o canal Roberto Luna, Vida na Roça. Aqui a gente mostra a nossa realidade aqui no norte de Minas Gerais. Eu fico em Minas Gerais, mais precisamente no norte de Minas Gerais, município de Jaíba. E aqui é um canal simples onde a gente mostra a nossa realidade do dia a dia. Compartilhando aqui experiências com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de roça. tem outros vídeos, já convido os amigos, tem outros vídeos abaixo aí que mostram muitas atividades aqui no sítio. Ação de peixe, de galinha, tem uns momentos de diversão que teve aqui, a família veio para cá, nós fizemos os vídeos que tem aí embaixo e dá uma olhada. Acesse os vídeos e dá uma olhada aí. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês é o andamento do serviço aqui. Segundo dia, nós iniciamos ontem, hoje é sábado, iniciamos ontem, e já está desse jeito aqui. Mas está sendo muito, sim, trabalhando duro mesmo. O pedreiro é muito bom, tem muita experiência e muito trabalhador. Muito satisfeito. Obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Aí, a partir de segunda, eu mostro, eu estou mostrando mais o andamento das obras. Não esqueçam de deixar o joinha, deixar o like, comente aí, compartilhe com os amigos. Obrigado pela participação. Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. Amém. 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 Amém.